Boa tarde, eu queria fazer um alerta aos pais para eles começarem a observar e pensar sobre a forma que eles estão usando o celular e a internet de maneira excessiva, em detrimento de atenção aos seus filhos. Esse comportamento tem trazido algumas alterações a essas crianças, principalmente as crianças menores, que elas desde o início da vida, elas precisam do olhar dos pais, precisam do afeto e precisam que brinquem com elas para um desenvolvimento físico e psíquico normal. E aquelas crianças maiores, elas precisam ser ensinadas o afeto, para eles poderem criar relações afetivas, ser crianças mais tranquilas e não ter o comportamento de espelho, de não ficar imitando os pais no uso excessivo de internet e celular, que depois fica difícil até para limitar o que eles usem de maneira adequada. Obrigado.